A Procuradora-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal posicionamento da PGR em relação à prisão do deputado federal Paulo Maluf. Segundo Raquel Dodi, ele deve continuar preso. Evne Araújo tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. A Procuradoria-Geral da República alega que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não aceita a concessão de habeas corpus quando há decisão de turma. A PGR quer ainda que Paulo Maluf continue cumprindo a pena em regime fechado. O deputado federal foi preso em dezembro do ano passado pelo crime de lavagem de dinheiro após determinação da primeira turma do STF. Ele foi condenado a uma pena de 7 anos e 9 meses de reclusão. Erika. Obrigada, Evne.